Vou falar de um outro, de uma outra reportagem que chamou muita atenção, você vai lembrar. É uma jovem, me dá a foto dela, por favor. Ela foi encontrada morta aqui em São Paulo, uma menina que veio de Minas Gerais e acabou perdendo a vida. A polícia, quando começou a investigar essa história, no começo disse que ela foi assassinada, depois houve uma desconfiança de que não, que ela não foi assassinada e agora há uma conclusão. O que que a polícia descobriu? Qual que é a decisão, a conclusão desse inquérito, por favor? Bruno Piscinato, informação agora na tela. Fala, Passaia. A gente está exatamente em frente ao prédio onde ela foi encontrada morta, a Daliene, você disse aí, uma jovem mineira. A conclusão da polícia foi que quando ela foi encontrada no quarto, onde ela estava aqui nesse apartamento, é que ela teve uma overdose pelo uso de cocaína, Passaia. No dia que tudo aconteceu, vizinhos escutaram barulhos, uma gritaria, chamaram a polícia quando a polícia chegou. Entraram no imóvel, no apartamento que ela dividia com uma amiga e encontraram a Daliene deitada, nua e com sinais, com algumas marcas no corpo, ela já estava sem vida. A partir daí começou uma investigação, a polícia chegou até a investigar um amante, um homem que se relacionava com a Daliene. Vale lembrar, ela veio para São Paulo, ela é mineira, veio dividir o apartamento com uma amiga no sonho de ser modelo, tentar a vida como modelo aqui em São Paulo. Começou então a investigação, mas a polícia, o laudo da perícia, chegou à conclusão de que ela morreu por overdose pelo uso de cocaína, Passaia. E aí